Oh, isso não é importante, mãe Every day, every day, every day Every day, every day, every day Buscar lugar sua culpa, eu vou mandar escondir Querer o futuro, vou lá, minha vida vai perder a vida Quinto o bairro, bem escuro, vai cair de um poço Abusar de droga, bota, mim, horta, foi, não Sou, eu, eu, meu irmão, vim, gás, bec Sali, fô, de pô, e bota, roli, eu vou pibet Sissi, meu irmão, vim, gás, bec Pra cair de morreria, perda tu, respeto Mas subir e me trac pra me tirar de bichiri Diz a mão, feta, zumba, a minha outra fuga Canto que da boca vai pra sobre a vida e tudo se rica Guarda a tuta bala, cabe dele pra cobi Tá gostando em trombo e ganho de fuga Nada de não render a minha nota É seguir-me com não sem problema não Você bolou pra surfe Esse é o agon, aqui com o bota fuga E louco é com uma pirata, simplesmente um pester Acabando com bobida, pester e um fraster Dia pa dia, pio com o molester Macambe de carácter, pio com o bad weather Dois dias com o xindrumi, sado a boleta Viva com o kutama, nebo, life doesn't matter Que está com droga, para não guardar o dedo Uma máquina, a tua lira pester Cama da heavy duty, me roba, vira peso fluma Guarda com EBITDA e quitando na antotuma Não tá busca, pra escondir, pra boqueta uma Cair lima, cara, pata, pata, fuma, fuma Lácter, chocolate, lembra tudo em luma Lábia consumiu, mato, quente a escuma Marcos, te atribas o reto com o de suma Machina de real life, negue, morto, exuma Conta vibando de um mundo de mentira Porque eu saco, bota bom Conta Conta mira, comba para vira Guarda espirta, paramita, tira Laca porqueria, busca luz, pa bobida Escondida, escurida, dota perdida e encaminda Bota prevera em droga, masco e comida Busca luz, demola e pa borrar a esgalida Tá aqui com a bairro obeso, pa fuma e salta droga Pata pata, leu, leu, maneiro, endo e danse loca Tem porqueria, bota cinco e bota roga Pa boçal e foda com muita boca a torreca Eu quem me assiguro, fluturando e me estapeca Quem que disse? No burro, puja ali, manteca Bota queda chiqueterra até o dia cru e seca Um inútil, antes de sabão já seca Que destrói leite, tenta ensame e prende o flow Lay low, lay low, slow, den silencio, sigui glow Embaixei, bai, baixei de lado e dos motivos show Miga xuxi, bisonó, sensitivo, let's go Deveguração no meu saco de penetrar Passa lo que passa, o agua bota pro frac Espeita bom de foco, assim que posso entrar Na sopa bom futuro, outra outra hora e trá Buscar lugar su culpa, vou rumo a descondir Tirei futuro a fola, minha vida é mais vertível Tô aqui com o bairro obeso, pa cair de encosto Abuzal e droga, bota minhorta foi nosso Ui 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 miro man, bingas beck Sali foi meu coi, bota roler, rof e bet Si si miro man, bingas beck Mas caigem porqueria per naturias pé